Olha só Olá, sobrevencialistas, eu sou o Juri Lobo e muito bem-vindo a um Setor 7 especial Hoje nós inauguramos, com todo o sucesso do mundo, a primeira sessão de unboxings novos aqui do Setor 7 Chamado Unboxings de Armas Eu até pensei em chamar unboxing da bala, mas aí o delegado João que faz vídeos conosco não ia gostar O negócio aqui é simples, olha só Nós vamos fazer um unboxing de uma arma que eu ainda não sei qual é E aí a gente vai sentir como é que o drama vai evoluir Então antes de fazer um Porn Gear, a gente vai fazer um Porn Gun agora Gun Porn, vamos lá Uau, maravilha Preciso de uma pequena lâmina para abrir esta caixa Quando eu era criança eu pensava, eu quero trabalhar com isso Maravilha, olha só Ah, uma caixa bem pesada Não tem mais nada aqui dentro Beleza Pelo que eu compreendo, ah, olha só que legal Essa aqui é a caixa, me corrija se eu estiver errado aí atrás, por favor Essa é a caixa que você recebe quando você compra o equipamento e ele chega na sua mão, tá certo? Tá certo, viu só então? O delegado João é o proprietário desse equipamento E ele recebeu dessa forma aqui Então vamos experienciar como é quando você pega a sua tão esperada arma Depois de tanto tempo, tantos meses de burocracia no Brasil Vamos lá Vamo lá Tete, o que que é? Ui, olha lá, cara Agora eu já sei que arma é Qual arma aqui? Eu sei que é uma Glock, né? Maravilha Vamo lá Vamos abrir devagarzinho Com muito amor Beleza Pronto O miau Olha só É boys Agora o negócio começou a ficar cabuloso Ah, agora eu já sei qual é Olha aqui, dá uma olhadinha Glock 19 Glock G19 Calibre 9mm Parabellum Uau Eu nunca tirei com uma Glock 9mm Vamos conferir juntos como é abrir a caixa Pela primeira vez aqui Como você receberia em vossa casa Ok Uuuu Caramba Tem vários acessórios aqui Eu não sei metade do que são esses acessórios Mas ok Cá está o equipamento Vamo verificar rapidamente Para fins de segurança Tá completamente desmuniciado E agora Pra que a gente possa fazer isso aqui do jeito certo Eu vou pedir que o nosso caro amigo João entre em cena Cá estamos juntos João Seja muito bem vindo novamente Se você não conhece o delegado João Vou deixar nos cards aqui em cima os vídeos que nós fizemos João Preciso que você nos ajude Esse aqui é o seu equipamento Você comprou, correto? É, depois de oito meses de burrocracia do Brasil Oito meses para chegar na tua mão Oito meses Como é que é o processo? É para quem já tem CR Você só consegue importar uma arma de fogo através do seu CR É uma arma que ela vem diretamente da Áustria Diretamente da fábrica Sem intermediários Então tem um custo bastante atrativo Você entra com um pedido de importação Você tem que ter um negócio chamado CI Que é o Certificado de Importação Internacional de Armas de Fogo Isso vai até Brasília É deferido pelo exército brasileiro Após o deferimento da CI que eu tenho pedido Você paga diretamente para a Glock Lá na Áustria Em dólares Através de uma transação bancária Que é intermediada por uma instituição financeira E depois tem todo o trâmite burocrático De liberação pelo governo da Áustria Isso é encaminhado para o Brasil Para o aeroporto de Brasília Aí o pessoal do despachante te liga Pergunta em qual aeroporto você quer receber O que for mais perto da sua casa Aí você se dirige até o aeroporto Para buscar o seu armamento depois de meses É tipo comprar pão na padaria Rapidinho É igualzinho Mas me diz uma coisa Food disclosure aqui Quanto vale para o brasileiro hoje No seu estado atual Quanto você pagou pela G19? Eu paguei 6.350 reais Mas eu tive a sorte ainda de pegar o dólar ali a 3,50 Hoje já bateu mais de 3,80 Então hoje vai estar girando Ela na geração 4 Com 3 carregadores Vai estar girando algo em torno de 7 mil E alguma coisa Quanto ela vale em território norte-americano? Algo em torno de 500 dólares De 500 dólares Se você procurar Se você procurar bem Não é difícil achar uma Glock num gun show Abaixo de 400 dólares Ok Vamos lá então Me diga Me conta um pouco sobre esse equipamento Por que que ele é? Qual o elemento da sua escolha? Por que você gostou dele? É... O calibre 9x19 Que hoje É... Tá sendo... É... Voltou a moda, digamos assim Depois dos 30 anos de moda do Ponto Planeta SW O UFP retornou para o 9x19 Eu considero hoje que é o melhor calibre para armas curtas No que concerne a defesa pessoal Gosto bastante É um calibre que ele tem pouco recuo Grande capacidade de carregador Pouco desgaste mecânico no armamento É muito mais fácil, muito mais gostoso de atirar com essa arma Do que com a contraparte em ponto 40 SW Que é a G23 Eu gosto bastante É... Para aqueles que não conhecem sobre o equipamento Por que a Glock tem a fama que tem? Por que que ela é uma pistola considerada muitas vezes diferenciada Em termos de porte de ar e semelhantes? Na verdade isso é coisa de brasileiro, né? Ah, é? É... Olha só... É coisa de brasileiro Nos Estados Unidos a Glock é vista como uma caneta Bic É um ninho, 1.0 É... Um carro de trabalho Ela faz o que ela tem que fazer Não é nada de extraordinário Entendeu? Tem armas que custam muito mais do que uma Glock Tem pistola nos Estados Unidos Você vai pagar mais de mil dólares Uma Glock É duas vezes o preço de uma Glock É aquela arma que você usa Ela cumpre o que tem que fazer Muita gente acha uma pistola feia Que é de plástico Blá, 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 blá E não tem nada de extraordinário Mas esse endeusamento da Glock É porque a gente no Brasil é acostumado com outras marcas Que eu não vou citar o nome Eu cito Desculpa, gente Taurus é uma porcaria Que... Que simplesmente... Ah, merda Que simplesmente não entregam o que prometem Entendeu? Ah, porque eu vi uma pessoa que eu não vou citar o nome Que disse que a Taurus é a evolução da Glock Não! Não, não é Primeiro requisito de uma pistola de defesa pessoal É que ela seja confiável O que é uma pistola confiável? Você vai perguntar É simples É aquela que quando você carrega e aperta o gatilho Ela faz boom Isso é o mínimo que você espera de uma pistola Coisas que... Uma coisa simples dessa Às vezes não funciona dessa forma Com a fabricante nacional Para você ter uma ideia Eu fui dar um curso com um colega e instrutor amigo meu Em Rio do Sul Na semana retrasada Nós tínhamos vinte alunos no total Dos vinte alunos Quatro pistolas baixaram Baixaram na linha Que a gente teve que... É... Trocar a pistola Caramba! Para você ter uma ideia Um aluno inclusive estava na DIC Da cidade Que é uma divisão especializada de investigação Ou seja, linha de frente da polícia No meu comando Meu primeiro comando de fogo Ele apontou e fez cleque Eu falei cara Folha a munição Tapa a golpe e atira Ele tapa a golpe Ciclou a munição Cleque Não é possível Meu Deus A gente foi ver A arma estava com um problema no percutor Ela estava completamente incapaz de efetuar disparos Se esse policial tivesse que entrar no confronto armado Teria morrido Por causa da pistola Então primeiro É uma arma que ela cumpre Que ela tem que cumprir Que é o que? Apertou o gatilho e faz bom O que tange a qualidade de fabricação E qualidade do projeto As Glock tem a funcionalidade quase que garantida Com certeza Ela é conhecida mundialmente Por essa confiabilidade Que é sua principal característica É uma arma Se você parar para desmontar É uma arma bastante simples Ela tem poucas peças Poucas molas Pouca coisa para dar problema Ela tem menos peças do que a maioria das pistolas do mundo Ela é bastante simples A manutenção de primeiro escalão dela é bem simples É muito simples Muito fácil de fazer Qualquer pessoa com o mínimo de treinamento Consegue manter essa pistola aí por anos a fio Disparando milhares e milhares de tiros Inclusive eu vi um vídeo no Youtube esses dias Em que era um vídeo de limpeza de Glock O cara falou assim ó Eu dei 5 mil disparos sem limpar a minha Glock Mas eu acho que agora está na hora E aí foi limpar E me diz uma coisa Eu peguei uma pistola nacional Primeiro conseguida 5 mil disparos Já tem que ter grana Tava tentando Conseguida E aí funcionava em 5 mil disparos E ainda você pensar Não agora eu vou limpar a minha arma Depois de 5 mil disparos É uma outra realidade Então nesse kit que você comprou Você tem aqui acesso a 3 carregadores diferentes Qual é a capacidade? Na verdade assim Quando eu pedi isso Lá no mês de outubro do ano passado As opções eram mais restritas Digamos assim Eu só podia comprar de geração 4 Já tem a geração 5 Mas João é melhor? Eu não acho Eu acho que as mudanças da geração 4 para 5 Foram meramente perfumaria Eu não acho que Agregaram ao projeto da Glock Certo Não acho Tem gente que gosta e tal Enfim Por exemplo, para quem é canhoto A geração 5 tem O liberador do ferrolho O retém do ferrolho Desculpa Ambidestro Mas para o seu destro não faz diferença Justo Né? E outras coisas O posto do carregador Tem um flair aqui e tal Mas eu acho que na maioria das modificações Foi perfumaria Eu gosto bastante da geração 4 Hoje você consegue pedir Esse modelo com 5 carregadores Olha só Se você quiser você tem opção A vantagem é que você vai comprar Comprar com quantos carregadores você conseguir né Exatamente Porque é menos trabalho no futuro né Carregador é que nem pista de pouso né Nunca é demais Justo E o que é isso aqui? São grips extras? Na verdade isso chama backstrap Humm Aqui do beaver tailzinho aqui É na verdade isso é uma característica Vamos dar uma olhada naquela câmera ali Vamos lá Aqui a parte de trás Tem pessoas pela característica da própria mão Essa empunhadura correta que é uma empunhadura alta da arma Eu não tenho espaço aqui ó Isso aqui é uma empunhadura incorreta Isso aqui é uma empunhadura correta e uma empunhadura alta Tem pessoas que pela própria mão Pelas características até biológicas né De anatomia Quando o ferrolho vai pra trás Ele acaba pegando na pele da mão Acaba machucando Então por isso que esse modelo ele vem aqui ó Com esse backstrap que ele adiciona aqui ó O beaver tail aqui o rabo de castor Que daí ele protege a sua mão E te facilita Você te protege Dependendo do tamanho da sua mão Você vai colocar aqui o backstrap Que melhor se adapta a sua realidade Eu ainda não troquei a da minha Porque a hora que eu coloquei ela na mão já Pra mim já serviu Mas tem gente que tem uma maior Deixa eu ver se por acaso a minha mão faz diferença aqui Vamos dar uma olhada A minha tá ok né É se adequou bem Talvez uma mão um pouco mais gordinha né Que tenha mais carne né Faz sentido Legal Aí você troca os backstrap Além disso Temos isso aqui Isso aqui é uma ferramenta pra você ó Você municiar Pô facilita Porque dói o dedo Fica ali né cara Eu tenho calo aqui ó É sério Eu tenho calo aqui de municiar Caçambola De fazer o movimento aqui de municiar o carregador Se você tá num campeonato Que você dá 300, 400 esparos num dia Isso vai te machucando Com certeza Tem que botar um esparadrapo aqui Senão consegue mais de dor É... De fazer o movimento Então você abaixa aqui Coloca o cartucho E assim por diante E aqui eu tenho também já alguns equipamentos pra limpeza né Eu imagino Ela vem com essa escovinha aqui Essa parte aqui é de polímero Escovazinha Escovinha Escovinha De nylon pra Pra limpar o cano Uhum Muito bom E as instruções Pra quem quiser Pra quem quiser Instruções em português inclusive né Tem um manual em português e um manual em inglês né Tem todas as especificações Ela pesa algo em torno de 670 gramas mais ou menos descarregada E algo em torno de 870 por aí Carregada totalmente carregada com as munições do carregador Cabe em 15 munições nesse carregador Mas o que é legal é que dá pra usar carregadores da Glock 17 por exemplo Que cabem em mais munições Eles são 1 São intercambiáveis Quer dizer O da 19 não cabe na 17 porque ele não vai caber Ele vai soltar pra chegar lá na câmara Agora o da 17 que ele vai ficar aqui um pouquinho pra fora Vai ficar mais ou menos assim Mas ele vai funcionar normalmente Certo Inclusive eu posso pegar esse carregador e colocar na Glock 26 Que é a subcompacta Uhum Que ele vai ficar um pouquinho pra fora Lógico mas funciona normalmente Aumentando a capacidade de tiro do armamento Esse modelo em específico ele tem aqui Você me comentou antes que ele tinha miras de trítio Certo O que mais que tem como característica no equipamento Aqui embaixo eu posso acoplar lanternas e semelhantes Pode Inclusive eu testei com a minha X300 Ultra Que é a lanterna hoje que eu uso Ficou perfeito Aqui o encaixe ficou perfeito Algumas lanteras não ficam tão boas na Glock Por uma característica de trilho Mas a Surefire aqui coube perfeitamente E o trítio Ele tem trítio tanto aqui na alça de mira Quanto na massa de mira Ele é um gás radioativo que ele fica preso em cápsulas Que ele brilha sem parar por uma quantidade X de anos A Glock chama de Glock Night Sides Miras noturnas da Glock Mas isso tem vários fabricantes que Construem esse tipo de mira Ela brilha Se a gente apagar a luz aqui agora Vai ficar os três pontinhos brilhando em uma cor verde Legal Facilita a visada noturna Que ajuda muito num tiro de baixa luminosidade Não necessariamente noturno Posso estar meio dia Chego na casa do meu suspeito lá Ele tá com o blackout fechado dormindo Meio dia E vou ter que fazer uso da mira noturna meio dia Justo Não é só a noite né Construção de baixa luminosidade Muito legal Muito legal Mais algum detalhe interessante Que a gente tem que conhecer sobre o equipamento Vamos lá João O que você vai fazer agora pra gente Vamos lá Vou demonstrar a simplicidade da manutenção Em primeiro escalão e segundo escalão Beleza Para ter uma noção com o simples do projeto Primeiro Sempre que eu vou desmontar uma arma Verificar se ela tá fria Tá fria beleza Eu vou desmontar em primeiro escalão É uma grande dificuldade de fazer isso Pronto Tá pronto É isso basicamente É isso Essas são quatro grandes peças que a gente tem como base aí do negócio É O ferrolho, o cano, a mola recuperadora e o chassi, a armação da arma O que eu gosto de fazer Não necessariamente toda vez que eu limpo Mas a cada ali 300 disparos mais ou menos É fazer uma limpeza Desse conjunto Aqui Que fica no ferrolho Que é a parte do percutor e do extrator Onde tem atrito né É porque realmente junta bastante sujeira Nessa parte Eu vou só tirar o backplate aqui Ó Eu posso tirar o percutor Tá aparecendo lá Aham Traz mais pra cá Aí Aí O percutor Aí eu consigo tirar Aqui Eu consigo tirar também Opa Aqui tem o extrator E a trava do percutor Se você der 100, 200 disparos aqui Esse aqui é o extrator da arma que vai puxar o estojo da câmara Isso aqui fica preto Se você pegar e botar na mão Jogar um WD em cima Fica preto Fica preto Fica preto Não é necessário fazer sempre Mas como eu sou chato com limpeza Todo mundo sabe E pra aqueles que não conhecem O extrator tem como função Tirar o estojo de dentro da câmara Até essa parte aqui Que se chama ejetor Que vai jogar o estojo pela janela de ejeção Eu também poderia com saca pinos Não tenho aqui agora a ferramenta adequada Mas é só botar um Dois pinos aqui Eu consigo tirar todo esse conjunto Todo esse conjunto E desmontar a arma completamente em questão de 20 segundos Caramba E pra montar é bastante simples também É bastante simples Não tem nenhum tipo de pegadinha Não tem como fazer errado É uma coisa que qualquer Qualquer cara que já jogou o World of Guns Vai saber fazer Qualquer criança faz É muito legal Só botar o percutor aqui Beleza E aí só bota o backplate Que inclusive lá nos Estados Unidos Tem gente que tá gravando uma figura laser Uma figura política do Brasil E ó Pra quem gosta Entendedores entenderão Aí você só bota o backplate de volta aqui Claro eu não tô com a ferramenta adequada mas Qual é a chance de quebra desses componentes Enquanto você vai montando ela aí Zero Pronto Tá montado Aí depois Claro tá toda a lubrificação, limpeza, blá 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 Claro que a minha arma está devidamente em condições Você não esperaria nada menos Você não esperaria nada menos É né Você bota aqui o conjunto Quando você junta o ferrolho com o cano e a mola Vira o conjunto do ferrolho daí Tem que colocar aí o conjunto do ferrolho aqui no trilho Ê Ê Ê Ê Tem que tomar uma firma pulso É que eu tô na Eu tô numa posição inadequada Pronto 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 Tá devidamente montado Eu tava tentando montar pra câmera e Ah é muito mais difícil É uma porção ruim Legal Pelo que eu entendi É um equipamento simples Eficiente Infelizmente Quase inalcançável para civis Né E também extremamente caro Mas O que que é? Ah você quer colocar na balança? Vou pesar ela Coloca aqui ó Você tô certo que despesa as coisas aqui Então vamos lá Coloca aqui na balancinha Vou ter que colocar junto com o carregador Descarregadas né Exatamente Olha só Descarregada está em 618 gramas 77 Quanto? 77 Tá ótimo Mais leve do que muita faca que a gente vê por aí Mas é verdade É verdade Bom Você me mostrou uma série de fatores sobre esse modelo É Eu acho ela extremamente fantástica Como você mesmo disse Mediante ao cenário de escassez no Brasil É Eu como um mero brasileiro Pobre mortal Quando vejo um equipamento desse Fico maravilhado Porque é de fato um equipamento Que cumpre o que promete Exatamente Não é É uma promessa básica Mas vale a pena a gente pensar Que talvez a gente precise de mais disso no Brasil É a primeira tem que ser cumprida né É Agora de nada adianta A gente mostrar Blá 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 E não queimar a porva né Então Obrigado Vamos pra lá Maravilha chegamos aqui no Clube de Tiro 38 Aqui da Grande Florianópolis em São José E agora a gente vai finalmente testar a G19 Eu vou dar a minha opinião como um grande leigo E o João vai dar a opinião mais técnica do processo Pra gente conhecer o equipamento também no seu desempenho Então não vou falar demais Vamos começar esse negócio Então Júlio Só relembrando a regra de segurança A básica né Dedo fora do gatilho Controle de cano Pra carregar a arma Você traz ela em área de trabalho Infere o carregador Confere que ele tá Bem inserido Dá um copo de ferrolho De maneira enérgica Puxa e solta Não leva o ferrolho a frente Se possível Faz um Um cheque que a arma de santa lá dentro Confira o trocamento do ferrolho A arma tá pronta pro disparo Sem travas externas É só A vantagem da Glock é que você não tem trava né Não tem nada É só puxar Mirar e atirar Que vai fazer boom Com certeza Maravilha então Bom Eu fico imaginando A gente tem que consumir muitas vezes Trabalhar com outros modelos Do tipo Taurus e semelhança Tem trava de não sei o que Liberação de cão Um monte de coisas né E a Glock por ser simples Ela facilita muito o processo de manejo né Com certeza Até pra um leigo digamos assim Pra quem tá se familiarizando né Com certeza Então tá vamos filmar Vamos ver como é que eu vou me sair nesse primeiro disparo Eu acho que Eu acho que eu nunca tirei 9mm Vai ser interessante É bem equilibrado É É bem equilibrado o recuo Ah legal É bem tranquilo Você vai gostar bastante Maravilha vamos lá Fora do gatilho Insere o carregador Beleza Dá um golpe de ferrolho Como é? Como é que é? Pra checar? Não primeiro faz o free check Abre um pouquinho o ferrolho Beleza Abre um pouquinho e vê se a munição tá lá Tu viu a munição lá? Negativo Munição Na câmara Beleza Vamos lá Ó os abafadores Se eu vou acertar eu não sei Mas eu vou tentar né Vamos lá Vamos lá Vamos andar Um em cada alvo de metal Muito bem Cara Recuo altamente suave né Com licença É um recuo extremamente suave né Comparado com por exemplo a 40 Que é um recuo bruto né Eu não senti você perder a visada com ela Ela faz muito pouco Cara que delícia Que delícia Bom agora vamos ver você atirando nesse negócio aí né Pode ser Preparados Fogo Simples e fácil É isso aí Uma coisa que a gente percebe é que de fato o controle da 9mm é superior Senhor Do ponto de vista histórico e também balístico né A 9mm ela se comporta mais fácil na mão de um operador Até mesmo um operador menos experiente né Comparado com 45 ACP Com outros calibres mais fortes Eu ainda prefiro o 45 ACP do que o 40 SW Uhum Eu acho que o 45 ACP ainda mais equilibrado do que o 40 SW É o que a gente chama de snap O 40 é muito snap Ele pula muito A energia de recuo dele Eu sinto que ela é seco né É seco É É Muito seca Já o 40 fica mais um Como ele é muito pesado Mais lento e tal Ele consegue balancear aí a carga de propilidade dele Eu percebo que você O 40 ele tá no meio do caminho entre os dois né Mas era essa a ideia O mal feito Por exemplo É o 9, o 10 e o 11 Uhum Né Porque o 40 é 10mm, o 45 é 11 Uhum Então é o 9, o 10 e o 11 Certo A gente foi a ideia de botar um calibre entre o 9 e o 45 Que era uma briga antiga já entre os policiais Olha só Só que acabou ficando um calibre que ele tem um recuo bastante acentuado Que faz você perder a linha divisada Certo Certo Com o 9x19 é só Colocar o cimaço e ir Varrendo Carregar É colocar Municiar Alimentar E carregar Municiar Alimentar E carregar Beleza Olha só Vou fazer o disparo agora Perceba como eu vou me comportar com o gatilho Maravilha Olha só Uma coisa que eu já percebi Beleza É que nós temos um Nós temos um comportamento muito mais doce na performance dela Agora uma coisa que eu acho fantástico da Glock É a forma como o gatilho se desempenha no seu dedo Ele não dá susto Eu sinto que existem alguns modelos Especialmente modelos como por exemplo Taurus e semelhantes Que você sente que o gatilho tem resistências diferentes no seu percurso A Taurus geralmente tem um período de folga do gatilho Aham Depois que você aciona o mecanismo Certo Agora que não, desde o começo você está acionando É isso O mecanismo dela Porque ela vai acabar de armar o mecanismo de disparo Para depois liberar Então não é ação simples nem ação dupla É uma ação híbrida Legal Que faz com que seja uma puxada de gatilho mais uniforme Porque para você puxar um gatilho de uma forma adequada Você tem que puxar ele de forma consistente Como se ele fosse infinito Exatamente E como o pessoal obviamente Muitos não tem experiência Com outras pistolas eu senti isso Você começa a pressionar com uma força E de repente você encontra um obstáculo E você tem que dar uma apertada extra Que pode gerar aquela gatilhadinha Para você sair para o lado com o disparo O que acontece bastante é Quando você tira a folga Aí você percebe que o tiro vai sair A maioria dos atiradores tende a antecipar esse disparo E fazer esse movimento Aquele flinting né É um flinting E acaba jogando o tiro para baixo e para a esquerda Se for destro né O padrão do destro é Acabar atirando para baixo e para a esquerda Fogo Disparos sequenciais Bora Olha só Tá aí Obviamente Um agrupamento de velocidade Tá ótimo né Propus um desafio para o João Onde eu vou cantar ali Partes daquele humanóide que está no alvo E ele vai ter que acertar Até porque A Glock tem que ter eficiência também no disparo Tem que ter precisão Isso depende do atirador Mas depende do equipamento também né João Com certeza Maravilha Vamos lá Orelha direita Quase Vamos lá Mindinho da arma que empunha o revólver Ui acertou Vamos lá Agora tira uma picanha Acerta bem no zero Do lado esquerdo aqui ó Sua esquerda Uf Agora Puxou de novo Olha só Ae Agora é um zumbi João É no 5 É o padrão dela Não sei se você percebeu Sempre puxando para a direita Um pouquinho para a direita Para lá para lá Isso é Uma questão sua Ou do equipamento Como funciona essa questão Geralmente a arma Ela tem uma tendência dela Geralmente a tendência de Glock É pegar um pouquinho alto o tiro Sério? Independente da sua visada? Para a minha visada e para a maioria Para a maioria dos tiradores Olha só Eu estou vendo que a minha tem uma leve tendência de pegar a direita Certo A direita Tanto que é o mesmo padrão lá Isso é por conta de raiamento? Por conta do que? Geralmente do próprio aparelho de pontaria Que é uma sintonia muito fina Para sair de fábrica e tal Às vezes bate aqui, bate ali Aí você acaba tendo que compensar a sua visada É para um tiro de extrema precisão sim Mas olha o agrupamento que você faz Isso aqui Eu digo de agrupamento em 5 disparos Agora finaliza matando o zumbi João Número 5 Mais um Boa Esse alvo infelizmente vai ter que ser de caixão fechado Foi alvo Com uma entrega discreta e minimalista O equipamento vem em uma caixa resistente Que pode ser reutilizada e com manual completo O único problema É que por não ter o recorte da arma feito na espuma interna da caixa Os componentes podem ficar bagunçados durante transporte Nota 4 em apresentação do produto O modelo Glock geração 4 É reconhecido mundialmente pela sua qualidade e durabilidade Além de usar um sistema simples Que permite manutenção sem dificuldades Nota 5 em qualidade Usabilidade Como modelo de escolha para porte diário de milhares de pessoas A G19 tem calibre que se destaca para defesa e é de fácil manejo Bem como para solução de panes Além de também possuir uma boa capacidade de disparos por carregador Nota 5 em usabilidade Por 6.350 reais Sim, ela poderia ser muito mais barata Mas, se comparada aos preços de importar outros modelos de calibre restrito para o Brasil Seu custo é muito inferior E garante a ela uma nota 5 dentro da realidade armamentista brasileira No quesito custo-benefício Com isso, o modelo G19 geração 4 da Glock recebe a nota 19 em um total de 20 Aqui no setor 7 De maneira geral, eu particularmente estou impressionado Para aqueles que não tem experiência com armas É muito... Algumas vezes a pessoa não entende Ah, mas qual a diferença? Eu só estou vendo eles atirarem, né? Mas eu acho que esse é o tipo de equipamento que você tem que pegar na mão Para realmente sentir a diferença que ele causa, né? O 9mm de ar é um calibre bastante conhecido Parabellum, né? E infelizmente ele é bastante restrito, né? Só para atiradores e policiais em geral, né? Forças de segurança em geral, pelo que eu entendi Mas você recomenda a compra de um equipamento como esse por atiradores? Por exemplo, por civis? Eu recomendo Eu acho um calibre bastante equilibrado e excelente de atirar Mais barato do que o .40 SW, por exemplo Mais barato? Mais barato E as armas em grande capacidade de munição É um tiro gostoso de você praticar Ele não vai te judiar tanto, digamos assim Você nem sente o recuo, cara? Alguns outros calibres E é bastante eficiente aí para a questão de defesa pessoal Se for necessário Não vem toda a parte de porte de trânsito Aquela toda a discussão das portarias do Colog Mas eu gosto bastante Não trocaria hoje esse calibre por nenhum outro disponível no mercado E especificamente este modelo também? É o modelo que eu escolhi Porque de fato ele se adapta melhor a minha mão Minha mão não é tão grande assim Minha mão é média E ele não é tão grande para um porte velado A irmã maior dela, a GOKA 17 Eu acho ela um pouquinho grande demais para um porte velado Como o policial civil Então eu acho que a A19 é o equilíbrio de todas essas variáveis De calibre, de quantidade de munição, de empunhadura De enquadramento de alça e massa Que isso também não faz diferença no disparo E por isso que eu escolhi essa e hoje não trocaria por nada Muito bom Espero que vocês tenham gostado desse unboxing armamentista aqui Foi o primeiro, quem sabe, de muitos É claro que isso vai depender da sua reação Se você gostou, deixe seu gostei Porque a gente sabe que a gente pode continuar produzindo Incomodando o João mais um pouquinho também, tá bom? No mais, não se esqueça Se inscreva no canal Nos vemos muito melhor Eu sou o Júlio Lobo E eu sou o João E estamos preparados Tchau 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 Tchau